Olá galera, beleza? Eu sou o Roberto Tavares, vamos falar um pouquinho da esquema aqui da sistema elétrico de uma Mercedes ML320 Essa daqui é uma parte, tá pessoal? Ela tem duas caixas de fusíveis, né? Essa daqui fica do lado do passageiro, interno E tem a externa que fica do lado do motorista, da parte do motor, né? Então tá aqui, ó, fusíveis, tá em inglês, fusíveis e reales, que é fusíveis e relês Então nós temos aqui os esquemas, ó, informando, ó, de F1 a F26 e de K1 a K9 Isso aqui são os relês e aqui são os fusíveis, né? Tá aqui onde que acende o cigarro, questão do airbag, aqui dos bancos elétricos, tá vendo? A questão do combustível, da bomba de combustível, foi o Pompey, né? Caiu o circuito, aí fica uma dica aí pra quem tem esse tipo de veículo, né? Essa daqui é ano 2000, aí tá aqui o esquema elétrico dele aí, tá? Na questão dos fusíveis e relês E aí E aí E aí Obrigado.